Fala, galera linda! Boa noite a todos! Olha a minha luz que tinha aqui de novo. Pra quem tá chegando agora no meu canal e não me conhece, eu sou a Camila Silva, sou professora de filosofia e eu resolvi juntar o útil ao agradável, essa é a ideia do canal. Eu vou tentar juntar aí as duas coisas que eu mais gosto, filosofia e essas séries, aninhos, vídeos, tudo aquilo que a gente mais gosta no mundo nerd. Espero que vocês estejam gostando dos vídeos, não esquece de dar logo aquele like, não esquece de comentar e de se inscrever no canal também, galera. Olha só, hoje é um videozinho, vamos dizer assim, que é um vídeo extra, né? Porque saiu ontem o trailer, ontem eu não consegui gravar, mas hoje eu consegui, que é o trailer do Shang-Chi, que é a lenda dos Dez Anéis da Marvel. Então pra galera que gosta da Marvel aí, que tá atrás desse trailer, eu também, né? Na verdade, eu já sabia que tinha saído ontem, mas hoje é que a gente vai fazer esse react aí. Lembrando, galera, que vocês podem estar aí indicando trailers de séries, de filmes. Muitas pessoas vêm me perguntando, mas você só tá reagindo ao anime? Não, galera, eu tô reagindo ao que vocês indicam. Então vocês podem estar indicando aí séries, animes, trailers de filmes. Claro que tem que ser uma coisa mais resumida pra eu ter uma ideia ali do que se trata, beleza? Se eu tiver assistido, eu comento um pouquinho mais. Mas se não, a gente dá um jeito de tentar entender pelo trailer ou até mesmo ali pelo vídeo curto que vocês podem estar aí indicando. Beleza? Eu só não posso reagir aqui com vocês caso o vídeo tenha sido excluído ou se tenha direitos autorais. Aí realmente a gente não tem como fazer, beleza? O último recado, galera, antes da gente ver esse trailer tão esperado aí, o trailerzinho curtinho, um minuto e pouco, provavelmente eu vou estar em live agora. Então é um videozinho quentinho aí pra vocês, beleza? Lembrando que o link da live vai estar na descrição do vídeo e o link do vídeo original também. Eu tô fazendo live lá na roxinha e eu tô assistindo Black Clover. Tá muito bacana. Vem assistir comigo também se você tiver afim aí de conhecer esse anime que eu estou gostando pra caramba. Beleza? Então vamos lá, né? Vamos lá pro nosso trailer de hoje. Galera da Marvel. Ai, gente, eu tô muito na expectativa desse filme. Os Dez Anéis devem poder a nossa família. Tá escrito assim. Se quiser que um dia eles sejam seus, terá que me mostrar que é forte o bastante para usá-los. Ai, que amigunha. Ai, gente, essa entrada, né? Você é o resultado dos que vieram antes de você. O legado de sua família. Você é sua mãe. E goste ou não, Também é seu pai. Ai, gente, ele me arrepio todinho. Que não conseguiriam matá-los se tentassem. Que bom que eu estava certo. Você é apenas o criminoso que mata pessoas. Cuidado ao falar comigo, garoto. Eu pensei que eu poderia mudar o meu nome. Gente, é porque não dá pra vocês verem. Eu tô todo arrepiado. Henrique da Cina. Vou escapar da sombra dele. Ai, esses são os onéis. Meu filho, não pode fugir do passado. Quem? É isso que você queria. É, ela tá aí, gente. Você consegue. Olha. Valeu. Dois de setembro. Tá próximo, né? Tá próximo, tá próximo, tá próximo. Então, galera. Assim, né? Eu tô muito na expectativa de assistir os filmes da Marvel. A gente até assistiu um teaser logo no... Enfim, eu acho que tem mais ou menos um mês aí que a gente assistiu um teaser da Marvel com os filmes que vão sair esse ano. Esse também tava incluso. E assim, né? Pra quem gosta dos filmes, pra quem tá na expectativa, se eu não me engano, agora em julho, tá saindo da Viúva Negra também, que eu também estou, assim, muito ansiosa pra assistir. Eu acho que é em julho, né, gente? Enfim, se a minha memória de frango me permite. Beleza, galera? Ó, não esquece de curtir, de comentar e de se inscrever no canal. Lembrando que caso você queira assistir um pouquinho mais comigo, eu vou estar em live. Beleza? Beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Obrigado.